Vé, eu voltei de viagem, eu tô cansado, mano Eu quero descansar Nossa Tô dormindo aqui, véi Ai, vamo lá Uau, beleza, morcegos e morcegos da nossa League of Shadows Sejam muito bem-vindos ao nosso GTA E hoje, versus, né? Não teve versus ontem, então tem hoje Amanhã tem rolezinho Então eu vou fazer um Bomber versus Slippers Porque eu tô com sono, eu quero dormir, fio Voltei de viagem em São Paulo O canal agora volta até vídeos infinitos de novo Teve um preço, a viagem Teve um preço, muito grande, tá? Então eu só quero perguntar o seguinte Quem de vocês bocejou na hora que eu bocejei também? Coloca no comentário e deixa o like se você bocejou Lembrando que só morcegos e morcegas que dormem muito Deixa o like logo no início do vídeo 10 mil likes O que vocês acham? Vamo nessa? É versus, fio Torça por mim Eu tô com sono Eu preciso de café Eu quero café Bom, galera, meu time aqui, então tá eu com sono e palhaço Palhaço montal... Montalve... Montoqueiro Contra... Eu tô com sono Diego, Léo, o Júnior, o Mervex, o Krebers, o Lars, o Neon e os irmãos Messias Contra quem, meu Deus do céu? O Kiko, o Motorista, o Stage, o Reis, o Eric, o RDC, o Rúdio e o Texuga Atomic Eu acho que nossa equipe tem um a mais e tem, é verdade E meu palhaço é um palhaço motoqueiro Ou seja, é o palhaçalvão Vamo lá E, véi, como é que é o serviço? Eu nem sei, mano Por que eu tô com essa cara de palhaço? Porque é a minha cara mesmo, né? Eu sei Ai Vamo lá, time, vamo ganhar Eu tô com sono, mas vamo ganhar, time Eu sei que vocês estão acordados Eu sei que vocês não fazem mais nada da vida Então vamo Bora, Diego O Diego voou, fio Vai, Diegão Injusto Vai Os caras tão de Bomber, não é isso? Eles tão de lança granada Nossa, eles tão de lança granada, véi Meu Deus Vai lascar tudo a vida Vamo embora Eu tenho que atropelar É só isso que eu preciso fazer Atropela Atropela Atropela, atropelão Segura o macete Não, Léo Nossa Senhora morreu Matou o Léo agora Mateu o Léo Eu vou matar o Léo sem querer Não Vai de rézinha aí Que Deus abençoe Vamo embora Vou pegar pela esquerda ali Ali tá muito perigoso Eles tão jogando muita granada ali Ah, galera Tá fácil Tá fácil Eu vou matar Eu vou matar Eita, rapaz Já era pra geral ali Eu vou pegar todo mundo no cantinho Vamo ver Vai vendo isso aqui Pode usar granada É granada, não é? Então bora aí Só pode Eu não vou chegar lá não Lembrando que só pode utilizar granada quem nasceu lá em Granada Entendeu? Quem nasceu em Granada é granadense Vamos lá Que time você torce? Granadense Qual que é o time do granadense? Eu não sei Meu Deus O que eu tô falando? Tudo é sono Ah, eu tenho granada Não, é só carro Meu Deus Atropela Atropela, Léo Boa, Léo Boa Boa, 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 boa Boa, Léo Oi, desceu Boa Atropelou o RDC Isso Atropelou o Texu Gostoso Vai, vai Nossa Foi bem na cabeça Que lindo O cara virou Ai, meu Deus Morri Achei que a sereia Boa, Diego Você matou três O Neon aqui O Neon O Neon é novo É novo na parada aqui Parabéns Matou dois O Léo matou um O Cleveson matou um E alguém roubou meu flag Tipo, é até matadão, mano Os carros tem granadas Mas não é pra usar granada, time É só pra atropelar Tá bom? Bom? Vamos lá Let it go Let it go Meu Deus, rapaz Ih, rapaz Tem um bundão no fundo ali, mano O cara tá usando um cuecão ali No rei apertado Isso aí dá problema no futuro, hein, mano Os coques não aguentam, não Deixa eu ver Cadê os caras? Ah, eles estão vindo aqui, mano Olha o mapa, monta Boa, vai, vai Boa, time Boa, time Ó os caras chegando, tio Ó os caras chegando Ai What the fuck? O que aconteceu? Eu atirei na nuca do amigo Foi isso? Aconteceu? E eu explodi? Não Não é possível Nosso time foi tão marmota assim Eu fui tão marmota Eu sou um palhaço mesmo Eu mereci, velho Nossa senhora Vai lá, Neon Vai lá, Neon Vai nessa fita aí, Joe Eita, mano Mataram alguém ali, mano Alguém foi ver Jesus lá, fio Ih, rapaz Tem um cara Eita Olha isso O cara Como é que eu morri, mano? Não Nossa senhora Opa Carrinho da Mary Kay ali Atropelou o gerói e passou, hein Nossa Eita, atropelou o Neon Cara, tadinho Ele vai cair? Não Foi quase Cara Nossa, quem salvo Salvo por um mamilo ali, velho Um mamiloque Ai, 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 ai Já era É, não Fá Vixe, mano Viu? O cara forra Só as perninhas Muito bom, velho Ai, ai Vamos ver Tá o Neon e o Léo, hein O Lars, na verdade É, sai daí, time Nossa, velho Quase que o Lars tomou Agora tomou, fio Tomou uma Coitada, doeu Olha lá Tá só o sangão ali, tadinho Só o pneu Vai lá, Neon Caramba, velho Esse Neon é mito, hein Eu tô vendo o cara certo Desde o início, hein Só quero ver Nós temos aqui Três Nós temos seis contra um Vai descer Eita, rapaz Já foi bem no joelho, hein Olha lá Só que ele é Highlander Ele já levantou Tá sagaz Já matou um Mas morreu também Ele cometeu suicídio Olha que porcaria Mas no caso dele Tá ok Porque quando a granada explode Perto de um carro Ele morre E eu entendo isso Agora Por que que eu morri? Eu não entendi Vai lá O Neon matou dois O RDC matou dois O Tais matou dois O Eric matou um O Tais matou um E eu tô com sono Vambora Ai Ai Tá com sono aí, pio Eu tô Ai, começou Começou Vai Palhaço 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 Palhação Segura a bandeira Segura o corrimão Sei lá, pio Eu não sei rimar, pio Você sabe disso Quando sei rimar Vamos lá Ó, time Seguinte Vão na frente Morrem Depois eu vou Eu vou ser o O segundo aqui Certeza Ou não Ih, rapaz Os caras Tá, cara com gosto ali Ai, ai, ai Eu e o Léo Eu e o Léo Eu e o Léo Ali, né O Léo ali Atrapalhou eu Atrapalhou o Léo Tá, todo mundo Tá, né Na fita Vamos dar a voltinha aqui Ó, tô mirando em dois, hein Tô mirando em dois ali Que eu tô vendo Vou pegar Vou, peguei Vou, peguei Não, peguei Porcaria Ai, saciado Aí, rapaz Aí, ó Eu vi a granadinha ali, ó Vou de novo Vou de novo Ah, levou alguém Boa, levou um corpinho Levou um boneco Levou alguém Levou um boneco Ai, meu Deus Nossa, o senhor Desce, meu Deus do céu Ih, rapaz Eu capotei o carro do lado errado Vai, vira o carro, monta Vira o carro Você vai morrer, mano Vira o carro, rapaz Vira essa pogaça aí Sabe esses ferros, velho Vai, mano Acelera Boa Morri não Boa Cara, peraí Como é que tá esse negócio aí? Só tem um Júnior Reis E o Kiko, vivo Ih, rapaz Só tem a gentalha, hein Então vai Vamos acabar com essa gentalha aí Vamos lá, vamos lá Na concentração, hein Na concentração, hein Na concentração, hein Ai Morri Eu sabia que eu era Rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Não é que ele conseguiu mesmo Olha só Força do NC, Léo Que que é isso, maluco Você matou na cagada Seu mito NC-zento Cara, o cara capotou Mas foi tão gostoso Olha, a primeira vez Que eu vejo o Diego Falando que algo é justo Mano, é Literalmente O dia que eu dormi no volante É tipo galinha, né Léo Foi lindo Você usou a força do NC Parabéns Quer ver que eu vou ficar aí de 4 Essa bagaça Nem, velho Vou dar dislike aqui Por causa do sono Porcaria Eu queria jogar bem, velho Eu tô com sono, mano Vamos ver o ranking Então o ranking tá o seguinte Nem pra ficar de 4 Eu prestei aqui, ó O Diego ficou em primeiro O segundo ficou em outro O terceiro foi o Léo Olha esse Léo, cara Quem ficou de 4 foi o Mervex Quem ficou de 4 em 2 Foi o Lars E eu fiquei de... Aonde que eu tô? Eu tô em 9 Ok Fiquei em 9 Tá certo? Vamos depois de 4 em 2 Bom, galera É isso Eu vou finalizar esse verso por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido De qualquer jeito Lembrando que Tem vezes que a gente mita Tem vezes que a gente tá com sono É assim mesmo a vida Tá bom? O importante é Se eu fiz você sorrir nesse vídeo Em algum momento Valeu o vídeo E valeu o seu like, eu acredito Então se você não deixou o like Deixa agora nesse exato momento Tá bom? Galera, obrigado Valeu Tamo junto E eu vou dormir agora Mentira Eu tenho mais 6 vídeos pra gravar pra vocês Um na praia do outro O sono vai reinar Tá bom? Valeu galera Forte abraço Até daqui a pouco mais vídeo no canal E fui 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 Boi, boi, boi Boi da cara preta Neste menino que tem medo de careta Ai, nossa Pior que eu quase dormi mesmo Tchau Tchau